Tecnologia em véu, direto aqui da loja oficial, gente, férias tá chegando, você vai viajar, vai pegar um voo, carro, dores nas pernas, varizes, aqui tem opções de produtos pra melhorar sua circulação, certo? Sim, então principalmente a pessoa que tem varizes assim, que já tá com bastante marcada assim a varize, em pouco tempo ele melhora, 30 dias de uso melhora bastante a aparência da varize. Gente, faz toda a diferença, eu usei aqui poucos minutos, já deu uma textura diferente na pele, e olha, com certeza você tá levando tecnologia japonesa pra aliviar as dores, ninguém merece ficar com dores crônicas, né? Exatamente, aqui não é compressão, viu? É bioestimulação, então é melhor a circulação sanguínea através de uma tecnologia chamada MIG3. Olha isso que demais, gente! Faça o convite pra você vir conhecer pessoalmente, são diversos produtos, esse foi apenas um item que a gente falou pra você, mas tem bermudas, camisetas, tem palmilhas também, o endereço é Ribeiro Lacerda 419 no Jardim de Saúde, medicinadevestir.com.br, tem um QR Code, é em véu pra você, venha conhecer. Aprovada, avisa!